Eu tô com uma gripe aqui, meu Deus. Mas não posso ficar doente, não posso ficar doente. Oi gente, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje vai ser vídeo de truques com sutiã. Truques muito legais, espero muito que vocês gostem. Esse vídeo tá incrível. Participou do sorteio também, tá rolando aqui no canal e lá no meu Instagram. Pra você ganhar um kit, pra você se transformar numa princesa. É a coisa mais incrível. Tem maquiagem, tem looks, tem tudo. Então eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá participar. Vocês podem ver também lá no meu Instagram, tá bom? Então vem comigo acompanhar. O primeiro truque é pra quando você for usar aquele seu sutiã, tomara que caia e que ele vive caindo. Então tem uma parte do sutiã que é onde você engata a sua alcinha, certo? Certo. Então você vai pegar a sua alcinha do sutiã, vai engatar e vai dar a volta por volta do seu corpo. E é só engatar do outro lado, o seu sutiã nunca mais vai cair. Sabe quando você vai usar aquela blusa e que seu sutiã fica aparecendo e toda hora você fica arrumando e ele continua aparecendo? É só você pegar essas joaninhas. Eu chamo de joaninha, né? Aí você vai prender entre sutiã e a sua blusa. Assim por dentro, de uma forma que não apareça, no caso, né? Daí é só você usar a sua blusa e você vai ver que não vai mais aparecer o sutiã. Agora, sabe quando você vai usar aquele sutiã e que ele fica machucando na parte de baixo dos seios? É muito comum, tem muitas sutiãs que até o ferrinho fica soltando, sabe? Machucando. Uma dica legal é você pegar esses absorventes, esses que são os pequenininhos mesmo, que é só protetor de calcinha. Calma, não fica chocada. É só você colocar embaixo com a parte colante pra baixo, né? Como se você fosse colar na sua pele e ele vai proteger e vai parar de machucar. É um super substituto pra aqueles dias de emergência. Sabe quando você vai usar aquela sua blusa e o sutiã fica aparecendo na parte de trás? Porque ela tem esse... Isso é parte nadadora, né? É só você pegar uma joaninha também, pegar as suas alcinhas do sutiã lá atrás e prender com a joaninha. Daí o sutiã vai ficar escondidinho como se virasse um sutiã nadador, sabe? Então é perfeito pra usar com essas blusas. Tem algumas blusas que você usa que elas ficam escorregando e aparecendo a alcinha do sutiã, porque elas são um pouco mais cavadas, né? Então a dica é você pegar a sua alcinha do sutiã, colocá-la um pouco mais assim pro ombro, né? Aí você pega a fita durex. Sim, calma, não ache maluco. Isso realmente funciona. Você vai colar o sutiã ali no ombro, porque ele não vai cair, sabe? A alcinha. E você pode colocar a sua blusa que não vai mais aparecer, ó. Vocês estão vendo? É muito incrível essa dica, gente. Vale muito a pena usar. Tem aquelas blusas que elas têm esse decote na frente. É como se fosse um nadador inverso, né? Então você vai pegar a sua joaninha e vai prender o sutiã na parte da frente, ó. Olha só. E ele fica escondidinho ali na blusa. Você não precisa usar a sutiã, tomara que caia, fica ótimo, fica incrível, fica bem escondido. Ninguém percebe. Tem aqueles sutiãs também que as alças elas ficam machucando nessa parte do ombro, né? Então você vai pegar, sabe esses bojos que vêm dentro de biquíni, de body? Então, você vai colocar ele na alcinha. Então você pega, corta um pedacinho, né? Não pode colocar inteiro, senão vai ficar feio. Você pega um pedacinho desse bojo, corta e coloca ali, ó. Não vai aparecer e não vai mais machucar a sua pele. Os sutiãs, eles não podem ser guardados dobrados. Isso todo mundo sabe. E também não é bom virar ele assim, ó, na hora de você guardar. Porque ele pode danificar. Então, uma dica legal é você pendurar eles no cabide. Sim, eu acho que fica bem organizado e é muito mais fácil de você encontrar os modelinhos que você quer usar. Pra aqueles dias que você quer usar uma blusa super degotada, que você quer ficar com um peitão. Então, é você faz a técnica do nadador na frente e você vai ver que o seu peito vai ficar muito maior. Então essa dica é pras meninas que adoram um peitão. Se você gostou desse vídeo, você dá gostei aqui pra mim. Se inscreva no meu canal, tá? Que é muito importante. E dá 20 mil likes nesse vídeo. Eu quero 20 mil likes, tá? Não esqueça dos meus gostei. Eu trago mais vídeos desse assunto aqui com vocês. Se vocês clicarem muito em gostei. Então é isso. Beijo. Tchau. Tchau.